Há uma expressão que diz, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Isso quer dizer que a verdadeira riqueza está além das posses. Uma vida baseada apenas nos bens passageiros pode ser vazia. Nosso coração humano anseia pelo eterno, pelo profundo. É como um rio que corre em direção ao mar, enfrentando todos os obstáculos. Os bens são importantes, mas não deveriam jamais ser o tudo em nossa vida. O dinheiro é necessário, mas se o seu uso for baseado na avareza e desonestidade, pode causar muito mal. O evangelho nos chama a atenção sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais ocupam em nossa vida. A parábola do administrador desonesto ou o administrador astuto, à primeira vista pode parecer que Jesus estaria elogiando o que hoje chamamos de propina. Ocorre que não? Na verdade, Jesus está querendo ensinar aos discípulos de ontem e de hoje que os bens terrenos são passageiros. Há uma riqueza que aponta para a eternidade, como a amizade, a gratuidade, a fraternidade, a compaixão. Uma interpretação possível sobre a atitude do administrador astuto é a de que, ao ser ameaçado de perder o seu cargo, renunciou o que seria seu lucro ou a comissão que recebia para assegurar outros bens. A gratidão dos devedores. Ele renuncia a um lucro imediato com o objetivo de assegurar o seu futuro. O intuito da catequese de Jesus é fazer com que os seus seguidores tenham clareza de que o valor do dinheiro é relativo. A habilidade do administrador astuto deveria ser também a habilidade dos discípulos. Se no mundo de hoje, a cada 30 horas, surge um bilionário e, ao mesmo tempo, um milhão de extremamente pobres, é sinal de que os bens da terra, que são dádivas de Deus, estão mal administrados. Somos desafiados a vencer a lógica do acúmulo e da ganância e transformar o mundo por meio de gestos fraternos e solidários. Jesus fez isso em todo o seu ministério. Nós também temos a missão de fazer o mesmo, pautando nossa vida nos valores do reino de Deus. Música 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 Música